Oi! De volta aqui no nosso canal, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vim aqui fazer uma humectação capilar e vamos aí, vou te dar umas dicas aí como que eu faço. Mas antes disso, vamos aí se inscrever no canal, deixar aí o seu joinha aí, compartilhar se você gostar, tá? E tocar os sininhos é a notificação. Bora lá, pessoal! Humectação nada mais é que um banho de óleo, é uma hidratação profunda que você vai fazer no seu cabelo, que vai restaurar o seu cabelo. Eu faço a cada 15 dias, mais ou menos, né? E como, pessoal, meu cabelo é muito fininho, tá muito fininho e por causa das mechas, ó, fica muito destruído, né? Você aí que tem mecha, você sabe que fica, assim, destruidão. E aqui, pessoal, ó, fica muito ralinho, porque cai bastante, então fica muito ralo. Aqui, nesses lugares ralo, eu costumo passar o óleo de rícino. E o óleo de rícino, eu passo no couro cabeludo, porque ele ajuda a nascer cabelinho novo. Então, eu passo no couro cabeludo. Depois, pessoal, não é necessário você passar em toda a raiz, não, você vai passar no comprimento. Agora, aqui, aonde tem as falinhas, você pode passar no couro cabeludo o óleo de rícino puro. E você tá vendo aí que o meu cabelo tá sujo, né, ó? Ele tá sujo, tá até meio que meio encebadinho, mas não tem problema. Você pode passar assim mesmo, não é necessário, o cabelo tá limpo, não. Então, eu vou fazendo aqui e vou te mostrando. Ó, você passa o óleo de rícino no próprio couro cabeludo, ó. E o óleo de rícino é bem denso, né? Então, você dá uma amolecidinha assim nele, ó. E passa aí nas suas entradas aí, que ajuda a nascer cabelos novos, né? Ó, pra você ver. E como eu tô na menopausa, já entrei nessa fase, o cabelo tende a cair bastante e ficar bem fino. O meu já é fino de natureza, né, gente? Então, nessa fase agora, o cabelo vai afinando cada vez mais. Então, tem que ter, sim, um cuidado maior, né, com o cabelo. Pronto, como eu passei aqui o óleo de rícino, Agora, pessoal, no restante do cabelo, eu costumo fazer assim, ó. Dividir. Coloco ele todo pra frente, assim, ó. Metade, metade. Aí, o que que eu faço? Eu coloco na mão um pouquinho de óleo de coco. Não é muito, não, ó. Um pinguinho. De óleo de coco, não. De rícino, perdão, de rícino. E óleo de coco. Aí, sim, eu misturo, entendeu? O rícino com o coco. Aí, eu coloco metade, metade, porque o coco é bem mais levinho, ó. Não é tão pegajoso como o rícino. Você pode até passar um ou outro só, puro. Mas o rícino, você vai ter mais dificuldade de espalhar no cabelo inteiro, por causa dele ser muito denso. Então, eu esfrego, ó. Uma mão na outra, porque isso esquenta o óleo e ajuda a ficar mais, ele, é... Como dá uma esquentada nele, ele, né, adere melhor ao cabelo. Aí, você vem aqui, ó. Vem passando em todo o comprimento, ó. E não precisa ser muito, não, viu, pessoal? É pouco óleo. Não vai largar a cabeça encharcada, pingando pra todo lado, não. É pouco óleo, ó. E não é só pras mulheres também, não, viu? Os homens aí que querem ter um cabelo bonito, né? Que tem um cabelinho maiorzinho, quer deixar ele bonito, pode fazer também. Pode fazer também, que você vai amar. Ó, basta isso. Você passou de um lado, vem de novo com a misturinha, ó. E esquenta. Esquenta e passa. Gente, é uma massagem, ó. É uma massagem que você faz. E vocês estão vendo com o meu cabelo, ó. As mechas, é, tá, tá com um degrau aqui de uns quatro dedos, né? Precisando fazer mecha de novo, ó. Desse lado dá pra ver melhor, eu acho. Ó lá. Uns quatro dedos. Mas eu não pretendo fazer já, pessoal. Porque eu quero cuidar um pouco do meu cabelo, sabe? Deixar ele mais forte. Ainda mais nessa fase que eu tô agora, né? Da menopausa. Quanto mais eu judio dele com química, mais fraco ele fica. Então, eu vou dar um tempo, sabe? Deixar ele dar uma fortalecida. Pra depois voltar a fazer as mechas. Ah, é só isso, pessoal. Ó que maneiro. Ó que maneiro. Você não precisa ficar a vida toda, não, ó. Vai mexejando. Você não precisa passar muito de... Ó, deixa eu jogar pra trás pra você ver que tá até na ponta, ó. Ainda tem óleo na mão ainda. Se você dá uma esfregadinha, ó. Sai mais óleo daqui. As pontinhas estão mais fraquinhas. Passa um pouquinho mais na pontinha. E quem tem aí cabelo fino e com mecha, sabe do que eu tô falando, né, gente? Fica muito judiado. Então, se você fizer isso uma vez no... Uma vez, cada 15 dias, o seu cabelo vai ficar forte. Vai crescer saudável e bonito. Depois que você espalhou bem, gente. Aí você vem penteando. Deixa ele bem penteadinho, né? E quanto tempo que eu deixo no cabelo? Depende, entendeu? Se eu quiser tomar um banho daqui meia hora, já é o suficiente. Entendeu? Já tomei... Vou tomar banho daqui meia hora, já tá bom. Ele já agiu no cabelo. Agora, se você tem aí a sua casa pra limpar, os seus afazeres e quer deixar um pouco mais até a hora que você for tomar banho, pode deixar também, entendeu? Quanto mais tempo ele ficar, não quer dizer que vai estragar e nem melhorar mais, entendeu? Uma meia hora é o suficiente. Mas se você deixar duro três horas também, não quer dizer que vai ser melhor, não. Só não vai estragar, acontecer nada errado. Não vai, não. Então, depende aí de você. Ó, você vem penteando ele que automaticamente ele já vai espalhando pro cabelo inteiro. E esse óleo de coco, gente, é uma delícia. Que cheirinho gostoso, né? O de coco é cheiroso, mas o de rícino, hum... Cheira bom, não. Não cheira bom, mas não tem problema, né? O importante é o resultado depois. E aí, como você vai lavar? Normalmente, com o seu shampoo, com o seu condicionador, acabou. Você passa umas três champuzadas pra tirar bem o óleo, porque não pode deixar resto de óleo no cabelo, tá? Se não, em vez de ficar bonito, vai ficar feio, vai ficar pastoso, né? Não é pastoso, não. Como que fala? Vai ficar... É... Ô, Senhor! Sempre eu com os meus brancos. Se não der uns brancos, não sou eu. Vai ficar meio oleoso. Então, você tem que lavar bem. Passa umas três champuzadas. Aí, você põe o condicionador um pouquinho só no comprimento e seca aí, normal, do jeito que você é acostumado. Ok? Então, é isso, pessoal. Essa diquinha que eu vi aqui dá pra você e... É... É dizer pra você que o quanto fica bom quando você começa a tratar seu cabelo com óleo de rícino ou coco. Tem gente que passa até outro tipo de óleo, óleo de girassol. Não importa, gente. Importa que vai fazer bem. Mas, na minha opinião, o rícino e o coco é o melhor. E aonde você encontra? Quando você for comprar, você tem que só prestar atenção se é óleo vegetal, viu? Se tiver perfume no meio, não é puro, hein? Preste atenção. Tem que ser óleo vegetal. Óleo puro. Então, você compra nas farmácias, nas lojas de cosméticos aí. Você vai achar, tá? Então, é isso. Um beijo. Fiquem com Deus e até a próxima. Fiquem com Deus e até a próxima.